Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Viada Libera. Hoje eu trouxe uma gameplay de Call of Duty Modern Warfare. É um kill confirmed. Espero que vocês gostem da partida. Até daqui a pouco. Baixa confirmada. Nada de prisioneiros. Atirem para matar. Inimigo derrubado. Inimigo nos containers de carga. Seu ponto danada. Inimigo perto do container. Inimigo the Recarregando. Inimigo. Recarregando Arbando um explosivo Baixa confirmada Agora vai Arbando um explosivo Arbando um explosivo Arbando um explosivo Baixa confirmada Bande aliado acima Começando com a resistência Ali! Peguei movimentação Esperei um dia pra isso Baixa confirmada Inimito dos containers Recarregando Recarregando Foi atingida Vamos lá Estamos a meio carimbo a ele Continue lutando Baixa confirmada Baixa confirmada Radar pessoal inimigo dos ares Tá seguindo alguém Tá seguindo alguém E aí 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 A gente tá esmagando eles Continuem E aí 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 Pessoal, chegamos ao final de mais uma gameplay, espero que vocês tenham gostado da partida. Eu faço lives na Mixer e na Kinect TV, pra eu deixar o link na descrição, pessoal. Vocês podem me seguir lá. Um abraço aí do Jair Oliveira, até o próximo vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto